Olá, meus queridos do primeiro ano do ensino médio. Hoje vamos para a nossa primeira aula de literatura, aqui de maneira que estamos afastados. Galera, hoje eu vou começar, não vai dar para terminar aqui no vídeo, vou começar a falar com vocês e propor, através desse PDF, que vocês também façam alguns exercícios sobre a literatura contemporânea, algumas características da literatura contemporânea. A literatura contemporânea é aquela literatura que vai falar sobre autores que tiveram mais relevância na literatura nos últimos anos. Quando eu digo últimos anos, já pode ter algum bom tempo, mas eles não são tão antigos. Seguindo essa ordem da literatura, desde o mais antigo até os últimos ali, teve 1945, 1988, até nessa fase aí a gente teve produções que são consideradas de grande valia, que são literaturas atuais. Vamos começar a falar disso aqui então. Qual que é o contexto histórico aqui? Nas últimas décadas, a cultura brasileira vivenciou um período de acentuado desenvolvimento tecnológico e industrial. Entretanto, nesse outro período, ocorreram diversas crises no campo político e social. Sempre muito importante quando a gente fala de contexto histórico, galera. Sempre. A gente sempre, a partir de agora, vocês vão ver isso direto. É muito importante a gente estar vendo que a literatura, a escrita, a produção literária, ela está intimamente ligada com o período que a história está passando, o período político, o período social. Os autores são moldados a partir desses momentos. Os anos 60, a época do governo democrático populista, JK, foram repletos de uma verdadeira euforia, política e econômica, com amplos reflexos culturais. Bossa Nova, a gente vê no campo das artes, como isso, você vê que os acontecimentos políticos eles influenciam na criação de diversos campos da arte. Bossa Nova, Cinema Novo, Teatro de Arenas, Vanguardas e a televisão. Na década de 80, desenvolveram-se manifestações literárias a partir de duas linhas principais, a permanência de autores e a ruptura com valores tradicionais. Características. Então, vamos ver as características desse período que a gente fala da literatura contemporânea. Lembrando aqui que o Caio Fernando Abreu e diversos outros autores são considerados autores contemporâneos. Eu estou fazendo uma... Primeiro aqui, vou fazer uma explicação sobre o contexto bem geral de alguns conceitos gerais e específicos que a gente tem que entender antes de partir para as análises mais específicas de cada autor. Quais são essas características? Mistura de tendências estéticas. Então, você vai ter uma mistura... A estética é sempre a forma, seja da poesia, do poema, da prosa. Você vai ter mistura nas formas que elas são feitas, nas formas que elas se apresentam. Então, por exemplo, na estrutura delas. Tem algumas formas que não são lineares. Tem algumas formas que as palavras escritas vão formando uma imagem ou dando a entender algo que você só percebe lendo da forma que está escrito. União da arte erudita e da arte popular. Ou seja, você tem uma união do clássico, daquele culto formal antigo com uma arte bem popular. Essa mistura também é uma coisa nova e que torna muito interessante. Prosa histórica, social e urbana. Então, você vai falar de diversos campos da sociedade. Você vai ter uma questão histórica, porque você vai abordar vários fatores, questões históricas. O social, ou seja, como essas pessoas se relacionam em sociedade. E o urbano, a vida na cidade. Poesia, intimista, visual e marginal. Galera, muito importante a gente fazer alguns links já. Vocês já viram comigo, anos anteriores, sobre a Clarice Lispector. Nós vamos estudar a fundo a Clarice Lispector nesse ano. E a gente começou a ver o Caio Fernando Abreu. Nós vamos voltar a falar sobre ele assim que eu completar essa parte da matéria. A prosa intimista, a poesia intimista, ou prosa intimista, um texto intimista, é aquele texto que aproxima muito o leitor do autor, da história que ele está contando. Seja através de uma narrativa muito psicológica, que ele aborda características psicológicas do seu personagem. Seja questão, tenha questões visuais, em que você tem uma descrição muito grande, por exemplo, de vários, ou imagens. A questão visual é muito marcada. E o marginal, vocês conhecem bem, a gente já estudou bastante coisa marginal, e vamos lembrar esse ano. Daquela linguagem transgressora, aquela que tem um período histórico que influencia, que é muito complicado, que é o período do golpe militar. Temas cotidianos e regionalistas. Então, o cotidiano aqui, o cotidiano novo, o cotidiano popular vai ser abordado. E regionalistas, para quando a gente vai falar de regiões específicas. A relação dos personagens com a terra que eles vivem, com as pessoas, característica de que lugar. Pode ser no Cerrado, pode ser no Nordeste, pode ser em qualquer lugar. Que tenha uma produção específica de um personagem, uma história que seja ligada à região que ele vive. Engajamento social e literatura marginal. Bom, aqui é bem do que a gente falou algumas boas vezes, né? Sobre o contexto histórico moldar a forma que vai ser escrita. Essas escritas, por exemplo, do Caio Fernando Abreu, a gente aborda diversos temas que são considerados engajados. Engajados de que forma? Ele vai tratar assuntos que são considerados tabus na sociedade e sempre tecendo uma crítica daquele período opressor. A literatura marginal está aí a serviço disso também. Experimentalismo formal, ou seja, novas formas vão ser feitas na maneira de criar a poesia, de criar o poema. Vai ter uma forma de tentar fazer o novo. E esse é o experimentalismo formal. Técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, escolas, colagens, etc. Formas reduzidas, mini contos, mini crônicas. Intertextualidade, ou seja, você pode ligar assuntos diferentes, de textos diferentes, falar de autores, de outros autores no seu texto, de personagens de outra história. E a metalinguagem, galera? A gente já tem um bom tempo, né? Lá comigo na literatura, há alguns anos. A metalinguagem é quando você tem a língua explicando a própria língua. Então, por exemplo, se eu tenho um poema que vai explicar sobre o fazer poético, este é um poema que está metalinguístico. Vamos lá, vamos lá. E aí, galerinha, a gente tem aqui agora a parte da poesia, literatura contemporânea, né? E o primeiro conceito que eu quero que vocês peguem de muito importante, o primeiro de alguns, pelo menos, três ou quatro conceitos que a gente precisa ter muito bem gravado, é o concretismo. O concretismo foi realizado e idealizado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos e por Décio Pignatari. É um tipo de poesia vanguardista, de caráter experimental, ou seja, ele é visual e experimental. Vocês vão ver que ele tem muito a ver com a imagem e com a junção de ler o que a gente... de fazer uma leitura associada à forma como ele está disposta para a gente. Concretismo. Provavelmente da década de 1950 até os nossos dias, liderado por Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Características. Geometrização e visualização da linguagem. Ou seja, você vai ver o que eles estão querendo dizer. Realmente ver. E muitas vezes não é ler. E a geometrização é que vai ser usado, como eu falei, espaços de maneiras não lineares, muitas vezes, para a gente poder fazer uma leitura e uma interpretação. uso de materiais gráficos e visuais e transmitir realidade de grandes cidades com seus anúncios propagandísticos, outdoors e nenhum. Desdobramentos. Neoconcretismo. A gente vai estudar já já. Poema Processo e Poema Praxis. A gente vai estudar isso em um vídeo posterior. Aqui alguns exemplos desse tipo de poesia concreta, da poesia concretista, arte concretista. Olho por Olho, de Augusto de Campos. Esse do Despe Ignatari, um dos pais do concretismo, dos fundadores do concretismo. Beba Coca-Cola, Babi Cola, Beba Coca, Babi Cola, Caco, Caco, Cola, Cloaca. Você vê que tem um jogo de palavras disposto de uma maneira que ele vai pegando palavras que são similares, usando até um fundo que remete à questão da Coca-Cola, da propaganda da Coca, e fazendo um jogo de palavras que são similares na escrita, mas que têm significados diferentes. Olha esse aqui também. A gente tem aqui a palavra lixo e se a gente for ver o que está escrito, que está formando cada um desse lixo, é a palavra luxo. Eu não sei se está dando para vocês entenderem aí, mas eu vou mandar para vocês. também dá para fazer uma interpretação, né? Outras formas. Está vendo como eu falei que a visualização, a forma como está disposta ajuda a gente a entender o que o poeta, o autor está querendo passar. É exatamente isso aí. Então, por hoje é isso. Galera, eu quero que vocês deem uma olhada nessas formas que eu passei aqui e tentem escrever o que vocês entendem dessas imagens, tá? Por favor, quero o retorno de vocês no Google Sala de Aula. Grande abraço para vocês e até breve.